Oi, oi! Bom, vamos lá descobrir qual é o seu temperamento? Hoje eu vou falar sobre o temperamento da pessoa que é sanguínea. Será que você é sanguíneo? Bom, a pessoa sanguínea é uma pessoa que adora estar rodeada de outras pessoas. É sempre muito receptiva, tem muito interesse a toda sua volta. Normalmente não é uma pessoa rancorosa, relaciona-se com facilidade, são reconhecidos por estarem constantemente em movimento e se desgastarem também facilmente. Precisam de mais horas de sono e descanso após o almoço, mesmo em idade escolar. Como aluno é o tipo mais popular de aluno, sempre ocorrendo brincadeiras e coisas para fazer em grupo. Como adulto é simpático, bom de prosa, fácil de se conviver, agradável, conhece todos pelo nome rapidamente. A alegria pode, no entanto, degenerar em falta de compromisso, trazendo à tona um tipo superficial e inconsequente. No geral, é uma pessoa esguia, de constituição delicada. Seu caminhar geralmente é saltitante, quase na ponta dos pés. Muitas vezes, o tipo de pessoa que é sanguínea pode ser chamado de cabeça de vento. Mas, vamos lá. Os pontos positivos positivos de alguém que é sanguíneo, ele é comunicativo, destacado, entusiasta, amável, simpático, companheiro, compreensivo e muitas vezes é uma pessoa crédula. O que é uma pessoa crédula? Uma pessoa que acredita facilmente nas outras pessoas, no que elas lhe falam. Não é muito observador. Os pontos negativos do sanguíneo é que ele é volúvel, ele tá aqui, empenhado, interessado em desenvolver um projeto. Com pouco, ele muda totalmente de ideia, pode desanimar fácil. Da mesma forma que ele se anima fácil, ele desanima também fácil. É indisciplinado, impulsivo, muito barulhento, inseguro, egocêntrico, às vezes muito exagerado e, acredite, às vezes também medroso. Como vocês podem ver, no temperamento tem sempre o lado positivo e também tem as suas fragilidades, os pontos negativos. O interessante é que quando nós paramos para nos conhecer na glória de nossas qualidades e no horror das nossas limitações, nós aprendemos a ressaltar mais o que nós temos de melhor e aprendemos a lidar com as nossas fraquezas, compreendendo as nossas fraquezas e tomando atitude para não ferir as pessoas que convivem conosco e, até mesmo, tomando atitude para não nos auto-sabotarmos, não nos ferirmos. Bom, eu espero que você tenha se encontrado aí. Se você tiver qualquer dúvida, quiser saber um pouco mais sobre esse temperamento, não esqueça de deixar aí o seu comentário, eu prontamente estarei respondendo. Gostou do vídeo? Dê aí o seu joinha. Até o próximo. Tchau, tchau.